Bom, gente, é com muito orgulho que nós aqui da Band estamos apresentando para todo o estado a nossa campanha Band Cada Vez Mais Minas. E a gente vai contar detalhes para vocês de casa, que estão acompanhando e já estão vendo no outdoor e em vários outros lugares. Eu convidei então a Camila Bastos, que é a nossa gerente de marcos. Vem para cá, Camilinha. Primeiro, muito bem-vinda ao nosso Tudo de Bom. Obrigada, Gabi. Muito bem-vinda à Band. Obrigada. Bom, a campanha começou, são várias... Deixa eu mostrar aqui umas coisinhas. São várias etapas, né? Já está no outdoor. Sim, na verdade a gente dividiu a campanha em duas fases. Ela vai durar três meses a primeira fase, qual que era o nosso objetivo? Focar mais no telespectador mesmo, que toda a campanha foi embasada em pesquisa que a gente fez, tanto o Qualy como o Quanty, do que eles estavam achando e fazer uma televisão não são só simplesmente para o telespectador, mas com o telespectador. Esse era o objetivo inicial. Juntamente com o telespectador. Então, por isso que a gente fez uma reformulação, inclusive nos programas, os programas ficaram mais interativos, ficaram mais dinâmicos. Com o intuito de... Tudo de bom para associar ao vivo, a gente ganhou site, a gente ganhou tweet, a gente não está podendo, não é não? Para a gente poder ouvir mais o telespectador e fazer um programa que ele espera, não o que a gente quer apresentar. A pedidos, né? Exatamente. O que o telespectador pede, a gente coloca lá. E essa receita vem dando muito certo, porque desde quando a gente começou com a campanha, a gente já está vendo os números aí, mostrando resultado fantástico. A gente sobrou de audiência. A gente está super feliz com o que vem acontecendo. E a segunda fase da campanha, ela é focada mais em cada programa específico, e vai ter um momento de cada apresentador, e também trabalhando mais para o mercado mesmo. Antes de a gente mostrar o make-off, deixa eu mostrar aqui as pecinhas. A gente está na programação dos cinemas, não é? Estão em todos os shoppings de Belo Horizonte. Mostra aqui, aqui. Então, a gente está na programação do cinema, aqui dentro tem a programação. A gente está na pizza brincadeira agora. Sabe, Camila, assim, qual pizza você quer ser, né? Eu quero ser a mais gostosa. Adorei. A gente está na caixinha da pizza. Quando você encomendar pizza, é pizza sim, isso? Isso. Pizza sim vai vir, então, com os apresentadores da Band. A gente já está no outdoor, né? Na verdade, a maior dificuldade nossa em fazer uma campanha para nós, que já somos de um veículo, um veículo de massa, é exatamente esse. Como fazer uma campanha multimídia, se a gente já tem o maior potencial aqui dentro? Então, a gente teve que usar mídias alternativas e o nosso foco, além de... Ônibus, né? A gente trabalhou com backbus, trabalhamos outdoor, fizemos um vídeo maravilhoso que hoje entra no ar. Estamos trabalhando com a caixa de pizza, programação de cinema, abrigo de ônibus. A campanha é gigante. É muita coisa. Vamos ver, a gente tem, assim, o vídeo a gente ainda não pode mostrar, não me deixaram, sabe? Mas a gente já tem várias coisinhas. E tem também o making of, que foi... Ai, quero agradecer, vamos agradecer a todo mundo. É, eu ia falar isso. Vamos lá. Marcelo Freitas, que nos maquiou. O Nelly Rodrigues, fotógrafo super talentoso. A Calamelo também, que participou das maquiagens. A Quarteto Filmes. Que fez a nossa produção. Não, a agência de publicidade, que é a Life, que trabalhou toda em conjunto com a gente, porque o conceito da nossa campanha era isso, era mostrar mesmo para o mineiro que a banda está muito mais próxima. Rodrigo Cesário, que fez nossos figurinos, né? Sim, impecáveis. Célio Balão, que fez a trilha do VT. Ah, muito obrigada a todos, foi um trabalho super divertido. Vamos mostrar, vamos lá. Eu queria até aproveitar o momento, como a Bianca falou, né? Que é um momento que a gente tem que agradecer, que a gente deveria falar te amo o ano inteiro, mas já que não falamos, então vamos aproveitar esse momento para falar que eu amei trabalhar com todos os meus parceiros. Eu queria agradecer muito a minha equipe, que trabalhou muito, empenhadamente, assim, de madrugada, de manhã, de noite. A gente também, viu? A gente ama a equipe do marketing. Muito obrigada. Então eu queria agradecer e falar que eu os amo muito. E também a todos os parceiros que colaboraram, que ajudaram e todos os apresentadores. Ah, Diabra, deixa eu aproveitar. Então deixa eu dizer, Vilma, eu te amo também, viu? Porque, olha só, a gente agradece, em nome da Vilma Alimentos, eu quero agradecer a todos os patrocinadores, porque, assim, sem os patrocinadores a gente não existiria, né? É verdade. E é muito boa essa relação de amizade bem próxima. Um beijo enorme para todo mundo, para o Domingos e para todo mundo lá da Vilma também. Vamos lá, gente, quero ver o making-off. Solta aí, vamos lá. Tem fotos aí, então é a campanha que está nas revistas, saiu na Veja, em todas as revistas. Encontro Viver, hoje em dia, nos jornais, né? Nos jornais, né? Nos jornais super. E muitos outros veículos. Daí a gravação do VT? É, esse aí é o making-off. Nossa, gente, a gente ralou, viu? Aí na praça da Estação, um sol enorme, né? Mas assim, foi super divertido. Isso eram seis horas da manhã ainda, o sol já estava rachando. Rachando, aí com a Admara, do Esporte. Cada apresentador foi numa locação, o meu foi na Casa do Baile. Aí na praça ainda com a Admara. Admara, aí o Rodolfo, Verônica, que são da equipe do marketing. Aí lá na praça da Estação é, né? É. Demara. Foi um dia inteiro, né? Aliás, foram vários dias, né? Foram dois dias, só de locação, mas estudo. Camilinha. E teve o dia da foto, que a gente fez na noite. Depois, dá trabalho, gente. A gente veio aí no ar e acha que é tudo rapidinho. Eu, myself, olha lá. O sol. Você sabe que eu fiquei com uma marca desse vestido ali, né? Fiquei como se eu tivesse um biquinho enorme. O tamanho era o sol. Opa! A gente selecionou fotos de make-off mesmo. Muito bem. Aí foi lá no... Porque a gente não deixou a Bianca ver antes também, né? Porque senão ela cortaria. Muito bem. Aí a equipe da Quarteto Filmes. E foi divertido, né? E foi bem bacana. A modelo da V Brasil. E aí também lá na praça. E foi super, com alta tecnologia, né, Camila? Foi um investimento altíssimo que a gente fez. Inclusive, para 2011, o planejamento, a gente continuar cada vez maior. Então, já estamos com os projetos inusitados. Inclusive, a gente está fazendo, para a nossa equipe comercial, a gente já tem uma estrutura que a gente faz umas propostas que vão além da mídia convencional. Então, a gente coloca tudo muito customizado, personalizado. Estamos patrocinando vários eventos. Então, a carinha da boa. Teve corrida, né, Paulo Leite? Foram milhões de corridas. Muita coisa bacana. Evento Mercado Central. Esse ano... A Copa. Ano que vem, aguarde. 2011, promete. Vamos fazer um torneio de tênis, tudo de bom? Vamos? Vamos combinar. Vamos cada vez mais menos. Vamos voltar aqui para o estúdio, gente. Muitíssimo obrigada, Camila. Muito bem-vinda. Obrigada mesmo. Um beijo grande. Obrigada. E ano que vem, muito mais coisa de tudo de bom para a gente, não é mesmo? Muito bom.